E olha só, deixa eu partilhar com você, essa guerreira diz, meu nome é Fabiana, eu moro na cidade de Mariana, em Minas Gerais, um forte abraço, minha querida, a você e toda a sua família, que Deus abençoe abundantemente, e ela diz, acompanho fielmente o Instituto Ré, desde 2019, no ano passado eu me tornei uma guerreira fiel, participando com vocês todos os dias, esse é um atributo de cada guerreiro deste exército, a fidelidade ao chamado que Deus fez, sou exército de São Miguel, e ela diz, foi o meu sustento durante o início da pandemia, onde pela primeira vez na minha vida eu experimentei o que era uma crise de ansiedade, e começamos nos aproximando do dia de São José, eu não poderia deixar de enviar o meu testemunho, eu tenho vários, mas nesse mês eu quero homenagear e testemunhar essa graça específica, pedi licença do meu trabalho para finalizar o meu doutorado e cuidar dos meus dois filhos, mas o que eu não imaginava acontecer, uma pandemia, e eu tendo que cuidar da casa, dos filhos, das aulas online, e o mais triste, o meu esposo perdeu o emprego, eu chorava todos os dias, perguntando a Deus, por que que estava acontecendo tudo isso, eu rezava as lives em lágrimas, mas eu não desanimei, ouvia as profecias que os irmãos faziam, e ficava pensando, um dia eu vou ouvir algo para mim, para a minha família, e esse dia chegou em agosto, eu estava com os meus filhos na minha cama, acompanhando a adoração, afinal, nem um dia sem Jesus, guerreiros nós vamos celebrar no dia 19, um ano, do nosso movimento, da nossa campanha, nem um dia sem Jesus, no dia de São José, precisamos festejar esse dia, há um ano, estamos com cada um de vocês, estamos juntos há um ano, sem interrupção, sem parar, que Deus maravilhoso, e a Fabiana continua, o meu esposo também se juntou a nós, naquele momento eu rezava intensamente, com muita fé, quando de repente o irmão Luiz Maria profetizou, tem uma família reunida agora, e eles estão pedindo a graça de um emprego, Deus quer honrar vocês com essa graça, mas é necessário rezar com fé, façam as orações, façam as orações, do manto de São José, e continua a guerreira, deixa eu ver aqui, façam as orações, do manto de São José, tomei posse daquelas palavras, o meu coração ardia como brasa, eu chorava incessantemente, eu sabia, é comigo, é com a minha família, e no dia seguinte, eu providenciei as orações, do manto de São José, iniciamos a nossa caminhada de oração, passou o mês de agosto, eu pensava, será que a graça chegará? Em setembro, após terminarmos de rezar um terço em família, o meu esposo recebeu uma ligação convidando-o para participar de uma entrevista, numa empresa muito boa, muito bem conceituada, no setor de mineração, meu esposo é geólogo, e ele fez todos os processos da entrevista, que é muito burocrático, nesse setor, e eu durante todos esses momentos estava em oração com os meus filhos, clamando a intercessão de São José, você já mandou sua intenção para o baú de São José? A cada dia ele vai ficando mais cheio, e até o final desse mês vai transbordar, não só de pedidos, mas de graças, nós cremos. Na última etapa havia vários arquivos para serem preenchidos, e na última página havia um campo em branco para escrever quem havia o indicado para aquela vaga. Meu esposo olhou para mim desacreditado, e eu com muita fé respondi, escreve São José. Vocês entenderam o que aconteceu? No preenchimento daqueles papéis, chegou o último, e tinha um espaço em branco, e tinha que colocar quem indicou você para essa vaga. E o esposo olhou triste para a esposa, e ela disse com muita fé, pode escrever São José. E ele riu e disse, minha filha eu não posso, mas eu repeti, escreve. Escreve com caneta transparente, somente para nós termos certeza que foi São José. E naquela hora eu tomei posse da graça, e São José nos honrou. No dia 9 de outubro de 2020, o meu esposo começou o trabalho, onde ele é muito respeitado, gosta da equipe, e graças a Deus está feliz. Tenho dois filhos, guerreiros mirins, devotos de Santa Teresinha, do menino Jesus. E os dois também participaram dessa batalha, fazendo orações, e novena para essa pequena grande santa da nossa igreja. Quem como Deus? Ninguém. São José, valei-nos. Agora que está dividido, né? São José e Santa Teresinha. Gente, você ouviu que testemunho forte, é assim que Deus nos quer rezando. Amanhã nós vamos ouvir aquela partilha, o evangelho que fala daquele paralítico. Naquela piscina ele passou 38 anos, e é bonito ver que ele tentava. E mesmo sendo, de certa forma, decepcionado a cada vez que ia, porque alguém já tinha entrado na frente, ele continuava ali perseverante. Obrigado. Obrigado. Obrigado.